Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Eu sou aqui com um podcast especial, Efraim, meu filho. E eu vou dar um spoiler, ó. Aí a gente vai fazer o que hoje? Como é, Efraim? Tente não fazer careta! Tente não fazer careta. A gente comprou algumas baganinhas aqui, uns chicletes, ou chiclete, ou bola de mascar, tudo a mesma coisa. Ó, esse daqui já vamos falar, vamos deixar por último, viu? Para ser o mais ou menos de todos. Aí o que acontece? A gente vai experimentar esse aqui, ó. É? Ó, tem um negocinho pra abrir, ó. Aqui tá dizendo que é olho de zumbi. Não, não, aqui, não, o nome é... Na verdade tem Terror Zone. Aí as crianças conhecem aqui como olho de zumbi, por quê? É. Vamos abrir, Efraim? Olha, eu vou abrir. Por quê? Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ah, é a claridade. Aqui, aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui, ó. Tem um negócio. Olha, molho. Eu vou comer. A gente vai chupar. Eu não conheço, ele já sabe. Mas eu não sei se é azeite, se é doce, ou como é que é. É doce, pra mim é doce. Vamos ver. Certo, Efraim? Vamos ver. É doce, né? É doce. Mas a gente tem um pouquinho de azedo. Eu achei. Eu achei um pouco azedo. A gente vai jogar. Não vai ficar chupando, não. Eu vou experimentar o próximo. Eu achei um pouquinho. Pode botar na boca que estoura bem doce. Mas depois vai ficando azedo. Um pouquinho azedo. Esse acabou o sabão, né? Eu acho que eu já tô fazendo careta com esse, mas rindo com os outros. Vamos provar o outro. É isso. Vamos ver depois, tá? Eu achei azedo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Não. Aí a gente vai experimentar qual agora, Efraim? Esse daqui. É esse aqui. Ele disse que é azedo. Não, eu vou ligar. Vamos ver como é. Ah, eu já tô me dando nervoso. Olha aqui. Esse daqui tá dizendo que o nome é Plutonita Baba de Bruxa. Fala, que nome. Ai, Efraim, eu não quero fazer careta não, viu? Vai lá. Não, pessoal. Não importa se fazer careta, tá? Vou tentar não fazer careta. Não, não importa se fazer careta, tá, pessoal? Eu vou tentar não fazer. Como eu sou o rei das risadas, eu não falo, tá? Vale, vale sim. Não, não. Eu sou o rei das risadas. Não faça careta não, bora. Tente não fazer careta. Ai, ai. Não se engana, não. Não. Porque eu não sei nada. Mas aqui. Hum, tá normal. Não tá muito gostei, não. Tá. Tá azedo. Tá? Tá muito mal. Tá azedo. Vou aguentar. Pessoal, vou aguentar essa aqui, eu acho. Tá azedo esse. Contigo, não. Não. Não dá azedo, pessoal. Não. Porque ele é doce. Ele é doce. Só que... Vai começando a ficar azedo. Mas eu não senti nenhum azedinho. Não. Eu não senti. Vai ficar azedinho assim. A pessoa não consegue ficar... Sério, não. Mas eu fiquei só derrindo porque as pessoas derrindo a risada, né, pessoal? Porque a coisa deu risada. Não é muito azedo. Mas... Gostei. Vou chupar depois. É o que, homem? Já vai fora. Não, vou chupar. Mambeu e quer chupar de novo? Aqui, vamos. Já abri. Aí esse aqui, ó. Vamos ver. Opa, já é branco. Otonita. Já é branco, viu, pessoal? E tá dizendo que é abraço congelante. Vamos ver. Já vou chupar. Se arde muito. É só o primeiro chupar. Homem, chupar por mim. E já quer ver a reação. Não tô assim, pessoal. Não. Não tô assim, pessoal. Não, não é assim, não. Não, não. Não, não. Não, gente. Esse aqui é o pior. Mais azedo de todos. Não, não é, pessoal. Não é. É o menino mais suave de todos. Abraço congelante. Eca. É, eu consegui. Esse daqui é o mais azedo. Não é, não. Eu não gostei. É meu. Eu ia ver se eu conseguia mais balinhas diferentes pra fazer. É que é minha, agora. Só que eu não consegui. Então... Deixa eu passar aqui até aqui. Eu vou ver se eu acho em outro canto pra eu gravar com ele mais coisas, tá certo? A câmera aqui tá um pouquinho troncha. Pessoal... 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 Toma. Não, nenhum pode me fazer. Nenhum, nenhum. É. Ele tá acostumado a chupar coisa azeda, aquele espinho, aquelas coisas. Ele não sente. Mas eu, esse daqui... Não gostei. Ei, gente. Valeu, viu? Tchau. Um abraço. E aí, Efraim. O que é que diz o pessoal? Tchau, pessoal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E... Deixa o like. E outra coisa, eu quero agradecer. A gente quer agradecer, né, Efraim? A todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Uhum. E... Continua aí, apoiando a gente. É que, Efraim, joga isso fora. Já que eu jogo menos. Já tá todo melhor. E até o próximo vídeo, gente. Dá tchau, Efraim, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Dá mais vídeo. Tchau. Tchau.